A 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde é uma etapa importante no processo completo de melhoria no sistema de saúde. Inclusive, um dos principais temas debatidos aqui foi o SUS. O SUS é o melhor sistema público de saúde do mundo. O SUS, ele dá direito a qualquer cidadão, a qualquer pessoa, de ter um atendimento de qualidade, com equidade, com abertura para ter seu atendimento iniciado, desde o princípio até a sua alta. A gente sabe que o SUS precisa melhorar muita coisa, mas ainda é o sistema que consegue acolher as demandas da população. Nós estamos aqui hoje, no dia 26 até o dia 28, na 2ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, para levantar algumas pautas que vão também ajudar a melhorar a qualidade da assistência que é oferecida ao usuário do SUS. A principal pauta hoje na conferência é para falar dos trabalhadores da área da saúde, aquelas pessoas que fazem o SUS acontecer. Sem um trabalhador da saúde, não existe SUS. Sem um trabalhador da saúde, não tem como a gente cuidar das pessoas que precisam do atendimento. Sem dúvida, o SUS é a maior política pública do mundo. Nós, e eu aqui, estou representando o Ministério da Saúde, como secretária de Gestão do Trabalho e da Educação, e nessa conferência, a maior, a pauta, o tema central dela é o SUS feito por pessoas. O SUS e nós cuidando de quem cuida. Por isso, gente que faz o SUS acontecer. As grandes políticas que são operadas por dentro desse grande sistema, que é o Sistema Único de Saúde Público, que quer ser universal, que é disponível como direito à população e dever do Estado, a saúde é direito à população e dever do Estado, e esse SUS é sustentado pelas pessoas. Vários setores da área da saúde estiveram presentes na conferência, cada um apresentando a sua proposta, para quem sabe, posteriormente, ter ela debatida e atendida no âmbito nacional. É uma conferência que está discutindo a gestão do trabalho na educação e saúde de Rondônia. Precisamos que os profissionais que fazem o SUS acontecer, eles tenham esse olhar voltado para eles, saber o que eles pensam, o que eles precisam. Então, esse é o momento de todos os trabalhadores do SUS, nas conferências municipais, apresentarem as suas propostas. Temos hoje aqui 257 propostas, que veio da maioria, quase que 100% dos municípios de Rondônia, fizeram as suas conferências, e essas propostas hoje serão discutidas nessa conferência estadual, de hoje, até sexta-feira, e depois essas propostas serão levadas à conferência nacional. Primeiro, ocorrem as conferências municipais ou regionais, essas conferências tiram propostas, e essas propostas estão trazidas, Rondônia tem 52 municípios, essas propostas estão sendo trazidas para essa conferência estadual. Aqui, eles têm que tirar as propostas que levarão para a etapa nacional. E na etapa nacional, sim, nós vamos ter um grande debate, que como você mencionou, chegarão muitas propostas que vêm das conferências estaduais, que vêm das municipais. E o nosso trabalho na conferência nacional é ir para o debate, e ver que propostas ficam para o relatório final da conferência. Todas as propostas apresentadas serão avaliadas, e as que forem adiante, vão ajudar a formular o relatório da etapa estadual, e também formular um plano de ação para a difusão do relatório final nacional. Então, aqui a gente vem, né, trazendo esses nossos representantes, para que juntos nós possamos trabalhar cada dia mais a valorização desse profissional, né, a capacitação desse profissional, e também ter um ambiente de trabalho favorável para que ele possa desenvolver as suas ações e atender o usuário de uma forma de excelência para que ele saia dali, né, com orientações, com atendimento, o qual ele necessita, e até mesmo com referências para que outros, né, usuários possam buscar também uma qualidade de vida melhor para ele e para a sua família. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, o canal SIC TV aqui no YouTube. SIC TV aqui no YouTube.